A manhã estreia mordomo lenhador Oh, 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 or A manhã estreia mordomo lenhador Oh, 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 or Disparado o melhor filme que já vi Como você sabe? É só a manhã estreia Hoje foi a pré-estreia Sabe como é? Celebridades, paparazzis, brindes Você não vai acreditar Eu não vou contar o final Mas tem uma cena no começo Tá vendo? Você não entende nada de cinema Essa pode ser uma cena que ajuda a desvendar o mistério Você nunca vai descobrir quem é o assassino Mas tem uma hora Não, 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 não Socorro! Alguém me ajuda? Tão querendo me assassinar com spoiler Falando em assassino Você não imagina o que o lenhador usa pra... Para, 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 para Na hora que a mocinha fica sozinha em casa O telefone toca Liucu! Me salva! Leopoldo! Leopoldo! Você é minha única esperança! O assassino é o mordomo Quer dizer, o assassino é o lenhador Tanto faz Os dois são a mesma pessoa Depois de encontrar aquele seu amigo pulguento No cinema Eu precisava descontrair Agora eu vou ter que assistir outro filme No filme da sala 2 O casal acaba junto No da sala 3 Eles descobrem que tudo era um sonho E na sala 4 Eles conseguem voltar para casa Sãos e salvos Previsor de futuro Cristal Max Pro Antecipe os fatos Saiba o que vai acontecer antes de todo mundo Estrague o prazer de seus amigos Compre já Esse equipamento só deve ser usado para fins de entretenimento E nunca para obtenção de benefícios Vingança e entretenimento Esse filme que você está vendo Matadores Assassinos O culpado é O Padeiro Eu sei! É a quinta vez que eu vejo Essa semana Esse livro aqui No final eles voltam para casa Sãos e salvos Rufus Esqueceu que eu sempre leio o final do livro primeiro? Você está estragando o meu prazer De estragar o seu prazer Então vamos ver o resultado do próximo jogo do seu time Epa, epa, epa Coisa séria não! Além do que? Você tinha que se vingar É do Leopoldo! Foi ele quem te contou o final do filme Ei, ei, ei! Que eu saiba Jennifer não abriu a casa A visitação pública Pode ir chispando! Eu vim aqui pra gente acertar as contas! Mas por que tanto ódio Nesse seu coraçãozinho? Ele veio se vingar de você Ter contado o fim do mordomo lenhador Ha, sério! Vai estragar nossa amizade por uma Uma bobagem dessas Mas eu já fiz E ainda vou fazer Coisa muito pior! Vai, Rufus, revela as coisas do Leopoldo. Ah, eu ia esperar que a imprensa revelasse, mas já que insistem. Leopoldo, todos os segredos revelados. Eu tô falando do teu futuro. Rufus, conta o que vai acontecer com ele. Meu caro, sei que o futuro só me reserva sucesso e dou-te-far niente. Mas saber as tendências da internet pode ser útil para minha carreira. Vai, desembucha. Não pode usar bola para tirar benefício. Ah, mas por que não ajudar um amigo? Eu sou mais seu amigo que ele. Me diz quanto vai custar o iPad Phone 7 para eu juntar a grana. Então eu quero saber se a Jennifer vai comprar outro bicho de estimação. E eu quero saber se o Enzo vai trocar de ração. Quero saber se o atum vai entrar em extinção. Quero saber se os alienígenas vão invadir a Terra. Ah! Uau! Isso que é pacote de canais prêmio! Espera! Para tudo! Fala a verdade. Já era um artista, não é? Olha só a graça, o carisma, a desenvoltura. Aí, olha ali. Não é você pequeno, Boris? Não sou eu. É algum vira-lata azarado. Vamos. Ainda bem. Detesto o dramalhão. Bem-vindos à Máquina do Tempo. O senhor é o... O tempo? O senhor Tempo não tem tempo para cuidar dessas coisas. Sou o Guardião do Tempo. Guardião Júnior. Então você pode ajudar a gente a sair daqui? Na verdade, vocês é que vão me ajudar a ser promovido. Guardião Sênior. Quem sabe até Supervisor Guardião. Hã? Hã? Claro! Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É pra fazer o quê? Nada. Só me acompanhar até a sala do relógio pro tempo engolir vocês. Hã? Eu sabia que vocês iam tentar isso. Acabou pra vocês! Golpe previsível. Este também. Eu já tinha toda essa luta coreografada. Hã? Mas por essa você não esperava! Hã? Esperava sim! Só não imaginei que doia tanto! Me devolve! Eu preciso disso pra trabalhar! Não adianta! Eu sei pra onde vocês estão indo! Quer dizer que é assim que o tempo funciona! Ei! Vocês não podem entrar aqui! Olha lá! Um mafagafo de oito pernas! Onde? Cadê? É incrível como isso sempre funciona! É por isso que eu prefiro os relógios digitais! Ela salvou a gente! Não acredito! Eu é que não acredito que vocês sujaram meu rabo de graça! Se não sair, eu vou processar vocês! Acho que vocês têm problemas maiores pra resolver! Como ousam atrasar o relógio do universo! Eu já sabia que vocês vinham pra cá! E não podia ter sido mais perfeito prender vocês diante do meu chefe! Esses três usaram uma bola de cristal em benefício próprio! Olha! Não foi bem assim! Como não! Esse aqui a usou pra se vingar dos outros dois! E esses aqui pediram de tudo um pouco! Ora! Também não foi bem assim! Calem-se! O futuro deve ser tratado com muito respeito! É algo delicado! Saber o que vai acontecer pode parecer bom! Mas na verdade é uma maldição! Um futuro conhecido é uma vida sem graça e sem sentido! Sabe as palavras, chefe! Genial! Vocês serão punidos por terem tentado se aproveitar do futuro! Fui eu que consegui capturar esses três! Acho que vale uma promoção, né, chefinha? Para! Para tudo! Ai, meus segundos! O que foi agora? Você usou o conhecimento do futuro pra pegar a gente! Claro! É o meu trabalho! Que adoro, por sinal! Mas usar pra conseguir uma promoção não é pro próprio benefício? Então é proibido! Não! Bem, veja! Não é bem assim! Eles têm razão! Oraldo! É! Vamos ter que tomar as providências cabíveis! Não! A gente é muito jovem pra ser devorado! Não! Você é muito jovem pra ser devorada! A captura de vocês contrariou o código de ética da nossa instituição! Vou ter que deixar vocês voltarem! Ah, só uma coisa! Será que a senhora se incomodaria de apagar a nossa memória? Assim a gente pode assistir ao Mordomo Lenhador sem nenhum spoiler! O que aconteceu? Ah, que espelunca é essa? Olha! Uma carta com os nossos nomes! Ingressos para a estreia do Mordomo Lenhador! Quem será que mandou? Vamos saber já! O assassino é o Mordomo! Quer dizer, é o Lenhador! Tanto faz! Os dois são a mesma pessoa! O assassino é o Mordomo Lenhador! 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 A CIDADE NO BRASIL